Nesses últimos minutos finais desta sessão ordinária, eu também não podia deixar de me reportar a esta camada da sociedade a qual eu fiz parte durante 15 anos da minha atuação como policial. Me permitam, professoras e professores que estão aqui, não citar o nome de vocês, porque, senão, eu vou esquecer de alguém e, daí, eu vou levar um puxão de orelha. A não ser eu falar da professora Marli Brunhago, que foi minha professora também no Colégio São Cristóvão. E, me lembrando, eu também sou formado em Educação Física, sou formado em Licenciatura Plena Educação Física, e, nos meus planos anteriores a ser vereador, eu falava com todos os professores nas escolas que o meu desejo era encerrar minha carreira de militar e ir para a sala de aula, ir para a licenciatura, poder contribuir para com a educação. Mas quis o destino que mudasse alguma coisa nesse sentido. Gostaria de dizer o porquê do desejo de ser professor, de ser formado em Licenciatura. Cresci dentro do ambiente de escola. Minha mãe, Dona Silvanira, merendeira de escola, que atendia, que não deixa de ser uma educadora, me levava sempre eu, o Joandre, meu irmão, a minha irmã Sirlene, para a escola, porque, ao mesmo tempo que ela queria ter nós perto ali, ela também precisava trabalhar. E eu me lembro que quantas vezes, quantas vezes, com 10, 11, 9 anos de idade, esperando a hora de encerrar a aula, 11 horas da noite, eu e meu irmão dormiam embaixo dos bancos, ela colocava lá um cobertor, esperando da hora. E o que acontecia? Sempre algum professor vinha conversar com a gente e vinha nos falar alguma coisa boa. E a minha mãe falava assim, meu filho, eu gostaria que você fosse professor de matemática. Eu contrariai ela, mas fui para a área de licenciatura plena. E quis o destino que meus 15 anos finais fossem no PROERD, atuar diretamente na educação. E aqui dentro eu vejo professoras que a gente atuou junto, na sala de aula, junto ao PROERD. Educar. Educar é a arte de poder ver naquele ser a oportunidade de mudanças no mundo. Assim como nós, a minha mãe falando aquelas palavras, e eu olhando os professores, na hora de ir para casa, os professores com a sua malinha, embaixo do braço, com o seu guardapó, e indo... Eu imaginava isso. Me lembro também o professor Jair Brunhago, quando começou a lecionar, lá naquela escuridão do estádio, ele lá com a luneta, mostrando a lua, mostrando os planetas para os alunos, e ali era o nosso passador, não é, professor? Quando nós saímos do Colégio São Cristóvão. E todo esse tipo de visualização, de informação, fez com que nós também gostássemos e quiséssemos ser da área educacional, educadores. Sou da primeira turma de educação física de União da Vitória, formado em 2005. Não esgotou ainda o sonho. Como diz o professor Jair, eu estou vereador. Eu estou vereador. Então, quero dizer aqui para a professora Tânia, para a Sibeli, para a Celina, parabéns para vocês, para aquela que está quase encerrando sua jornada como professora, e para elas que estão começando agora, sejam perseverantes, firmes, porque é só através da educação mesmo que nós vamos conseguir mudar o mundo. Me lembro da minha primeira professora, professora Tereza, e quem não lembra das demais professoras da época? A professora Miguelina Essa Treuque. Me permitam citar o nome dela e homenagear a todos vocês, professores, na pessoa da Miguelina Essa Treuque. E quem que foi o professor que despertou em mim a vontade de ser professor de educação física? O professor Josias Fagundes, hoje atuando em Curitiba. Então, são essas pessoas que fazem a gente se lembrar do quanto que é importante ter essas pessoas na nossa vida. E eu vou parafrasear aqui o professor Jair Brunhago, que, nas formaturas do ProERD, ele sempre falava assim, pai e mãe que leva o filho para a igreja, que leva o filho para a escola, não vai buscar na delegacia. Com essas palavras, então, encerramos essa noite. Nada mais havendo, agradecemos, então, a presença de todos vocês aqui, dos parentes, dos professores que estão aqui, de todos os munícipes que vieram hoje nesta sessão. E eu quero convidar a todos para que, no dia 23 de outubro de 2017, a gente possa se reunir novamente na reunião extraordinária no horário regimental. Senhoras e senhores, muito boa noite e quero agradecer, antes de encerrar, a vocês, meus amigos que estiveram lá, junto com a minha família, semana passada, que eu saí aqui da Câmara, cheguei em casa e, cinco minutos depois, tivemos que estar nos dirigindo até a casa da minha mãe para tentar salvar aquele que é responsável, por eu hoje estar aqui juntamente com a minha mãe. Não deu, meus amigos, não deu. A gente fez o que pôde até o bombeiro chegar. Mas era o momento dele, eu tenho certeza que Deus tem reservado para nós um lugarzinho especial. se somos cristãos e acreditamos no Criador, nas suas palavras, temos que viver a esperança. E é isso que está nos movendo, eu, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meus filhos, é essa esperança de um dia podermos nos reencontrar. Obrigado pelas palavras de conforto lá no dia de todos vocês, de toda a comunidade, todas aquelas pessoas que estão em casa que puderam nos estender um abraço. Fico feliz por saber que ele nos deixou um legado de amizade, de ajuda, um homem honrado, honesto. E é isso que eu quero levar para o resto da minha vida e transferir, assim, também para meus filhos. Muito obrigado.